Olá, seja muito bem-vindo à sua leitura para março de 2024. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarot. Seja bem-vindo, quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. É uma leitura mensal, mas também atemporal, certo? Nunca força nada na sua energia, mas saiba que aqui vamos falar de coisas que ainda vai acontecer, principalmente se você estiver assistindo essa leitura ainda no mês de fevereiro ou no início de março. Eu quero também aconselhar você que você assista de fato agora essa leitura, mas que você possa salvá-la para vê-la novamente após a primeira quinzena deste mês. Leituras particulares e mapa numerológico, caso você precise. Meu contato e meu site estão aqui abaixo na descrição dessa leitura. E se você tem interesse em fazer um mapa numerológico, primeiro dê uma olhadinha no site, depois você pode me contatar através do WhatsApp para fazer o pagamento, passar as suas informações e, posteriormente, receber o seu mapa. Também quero convidar você, neste mês de março, a cuidar da sua energia espiritual através do poder milenar das ervas. E para isso aqui abaixo na descrição, eu deixo para você o meu e-book e o seu e-book de banhos energéticos. Então, convido você a cuidar da sua energia, certo? Então, bora lá para a sua leitura. Então, vamos lá, peixes. Vamos começar aqui perguntando a espiritualidade da luz. Qual é a energia geral do seu mês de março de 2024? Qual é a energia base aí, né? Aquela que vai reverberar durante todo o seu mês? Peixes, por favor. Por favor, espiritualidade da luz. Qual é a energia geral do mês de março dos piscianos? Energia geral do mês de março para peixes, por favor. Já veio aqui, peixes, e veio para você também duas energias. Olha só o que vem. Não se preocupe e está nas suas mãos. Você pode decidir. Ou seja, peixes, março para você vem falando uma coisa. Cuidado aqui onde você vai colocar a sua energia. Cuidado onde você vai se concentrar. Cuidado onde você vai focar. Por quê? Se eles estão falando uma coisa aqui que é não se preocupe, não significa que você deva dar um de doido, né? No sentido de assim, ah, eu tenho coisa para resolver, eu tenho compromisso, eu tenho responsabilidade, eu vou deixar tudo isso, eu vou sair aí pelo mundo afora. Ou vou viver uma vida ilusória, eu vou ficar deitado aqui no meu sofá, na minha cama, todo mês de março. Não é sobre isso, mas aqui é o quê? Aonde você vai colocar a sua energia? Do que adianta você se preocupar demais dentro de um contexto? Sendo que essa preocupação não é o que vai resolver a situação que você quer resolver, né? Aqui eu sinto na sua leitura, peixes, o nove de espadas. Pode ser que ele até venha aqui no tarô quando eu for utilizar, mas aqui neste oráculo já está falando para mim, está puxando a energia do nove de espadas. O que é o nove de espadas? É você se preocupar muitas vezes com uma situação que não aconteceu ainda. E que como mostra um estudo que eu já falei para vocês aqui, pesquisa na internet, foi mostrado através de um estudo feito fora do Brasil, de que 90% das coisas que a gente se preocupa, a gente usa o nosso tempo, né? A nossa energia para se preocupar, elas não vão acontecer. Então aqui a espiritualidade, ela está dizendo para você uma coisa no mês de março. Onde é que você vai colocar a sua energia? Por quê? Está nas suas mãos. Essa outra carta, peixes, ela super complementa essa daqui, até porque geralmente a espiritualidade, quando a gente fala de energia geral, ela entrega uma leitura, uma energia só. E quando vem duas, assim como aconteceu, se eu não me engano, em Libra e Ares também, agora vem para você aqui duas energias, uma vai complementar a outra, né? Então é aquele momento no mês de março, onde a espiritualidade, ela está passando a bola para a sua mão novamente, e está falando assim, peixes, você tem o seu livre-arbítrio. Não se preocupe demais com determinadas situações, não precisa você colocar a sua energia totalmente, hiperfocada dentro de um contexto, porque isso não vai ajudar você a resolver determinada coisa que você quer resolver. A sua vida, a nossa vida, é um equilíbrio. Procure pelo caminho do meio. Hoje eu vou fazer um pouco, amanhã eu vou fazer mais um pouco. Aqui fala-se muito, peixes, inclusive dessa questão que a sociedade, ela colocou, né? No mundo que a gente vive hoje, que está assim, isso está saindo aos poucos com a chegada aí da quinta dimensão, mas ainda se tem muito sobre isso na nossa vivência, no nosso dia a dia, que é o quê? Eu sempre preciso estar ocupado com alguma coisa. Eu sempre preciso estar produzindo. Eu tirar um tempo para me descansar, eu tirar uma folga, umas férias até mesmo, é errado, porque eu vou estar à toa, né? E se eu tiver à toa, eu vou estar procrastinando. Não. Se há um equilíbrio, se há um descanso nisso, se há um propósito, uma meta, um objetivo, você precisa disso na sua vida. Aqui é aquela questão, trabalhe enquanto eles dormem, né? Ou seja, se mate de trabalhar para que você possa ter aquilo que você quer. E a vida, peixes, não é assim, porque se você se mata de trabalhar hoje, amanhã você tem o que você quer. Você pode até ter, mas você não vai ter saúde para poder desfrutar do dinheiro, da casa, do apartamento, do carro, do que você quiser, que eu não sei o que você quer, que é individual aí, de cada um de vocês. Então, cuidado com essas coisas que a sociedade, ela coloca. Porque aqui na sua leitura, no mês de março, tem uma preocupação exacerbada, uma preocupação exagerada, e isso vem prejudicando você. Ou seja, autodeprimento, né? Sendo que a espiritualidade, ela está falando assim, olha, eu estou passando para suas mãos, peixes, a bola da vez. Assim como eles falaram, se não me engano, na leitura de Libra, né? Onde Libra entregou algo para a espiritualidade, eles devolveram na mão de Libra, aqui falando que Libra tinha a responsabilidade de tomar conta daquele, de resolver aquela situação. E o seu caso aqui, peixes, é um caso parecido. Se quiser, veja a leitura de Libra aí para o mês de março também, porque pode complementar você. Então, olha só, eles estão te entregando algo e voltando ali para o portal deles, voltando para o caminho deles. Ah, Leonardo, então você está dizendo que eu estou sozinho no mês de março, jamais. Mesmo que você esqueça da espiritualidade de Deus, eles não vão se esquecer de você. Então, você está muito bem acompanhado aqui, mas eles estão dizendo que você tem uma base, uma experiência, uma experiência de vida, né? Aqui, para muitos de vocês, aonde permite você fazer melhores escolhas na sua vida. Então, o que você vai escolher? Se preocupar de forma exagerada, achando que isso vai resolver alguma situação na sua vida, ou você prefere fazer o que você pode com aquilo que você tem, que é o lema aqui, inclusive, desse canal que eu já falo isso em várias leituras, porque é, de fato, que serve para a maioria de todos nós, que é a gente trabalhar com o que a gente tem hoje para materializar mais do que a gente quer e nisso a espiritualidade, o universo, organizando as coisas na nossa vida para que a gente possa seguir dentro desse caminho. Por quê? Leonardo está fazendo um movimento, Maria está fazendo um movimento em direção àquilo que eles querem, de uma forma equilibrada, cuidando da saúde, cuidando da espiritualidade, cuidando aqui do bem-estar deles. Então, vamos ajudar eles ali que eles estão fazendo uma coisa boa para eles mesmos, né? Eles estão o quê? Em busca da evolução. Então, peixes, cuidado onde você vai colocar a sua energia no mês de março aqui. E aqui está na sua mão. A espiritualidade, ela não vai intervir se você entrar nessa energia aqui. Por quê? Eles já estão entregando para você. Olha só, eles estão aqui apontando, ó. Peixes, é com você. Estou indo lá, tá? Estou aqui te protegendo, te amparando e te guiando. Mas eu estou avisando para você uma coisa. Se você se preocupar demais, você só vai perder o seu tempo e gastar a sua energia de forma errada, eu diria, mas não vai resolver o que você quer. Pode ter algumas pessoas aqui, inclusive, que assim, você se preocupa muito com o tempo das coisas, né? Ah, Leonardo, mas eu tenho conta para pagar, eu tenho as responsabilidades, sim, a espiritualidade sabe disso, e isso eu também sei porque eu tenho as minhas e todo mundo tem as suas, né? Mas é que eu estou falando de tempo não no sentido de vencimento das coisas, eu estou falando de tempo no sentido de assim, fazer as coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho um mês, que é o mês de março. Naquele mês ali eu vou resolver determinada coisa, mas é um dia de cada vez, né? Essa leitura aqui, peixes, é uma leitura que, literalmente, é necessário que você salve ela, principalmente se você é essa pessoa que ainda se preocupa, né, bastante com a questão do tempo, você salva essa leitura para você assistir aqui, principalmente depois da primeira quinzena do mês, tá? Porque alguns podem não entender, podem não compreender devido à consciência que você tem nesse momento, tá? E tudo bem, porque as leituras elas são assim, nem todo mundo entende o que está sendo falado. Olha só, no corte da sua leitura o que a gente já tem. Sete de copas, que são as opções que você tem, né, fazer com o que você pode com o que você tem, dia após dia, um passo de cada vez, momento a momento, vou sim tirar um tempo para descansar, vou sim tirar um tempo aqui para ficar à toa, porque eu mereço, porque eu preciso desse descanso, eu não vou me cobrar, não vou trabalhar enquanto eles dormem, eu vou dormir junto com eles, né, e os enamorados, ou seja, é a escolha que você faz. É um mês para você, peixes, de decisões, escolhas, opções, oportunidades e possibilidades, tá? inclusive aqui, alguns de vocês estão literalmente já sentindo isso, né, é o mês que é assim, eu vou escolher para onde que eu vou, mas eu tenho muita opção, então fico meio perdido, e nesse de ficar meio perdido, o que que eu faço? Eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, então me preocupo demais, eu quero dar conta disso, daquilo ao mesmo tempo, entende? aqui até um pouco de ansiedade, né, a energia das pessoas que eu estou me conectando traz um pouco de ansiedade, pessoas aqui afoitas, né, vamos ver com tarot, peixes, o que vem na sua direção nesse mês de março, o que é importante é que você saber, o que é que vem, por favor, peixes, março de 2024, é importante eles saberem espiritualidade, sete de ouros, rei de espadas, aqui eles estão falando, peixes, sobre planejamento, tá, você consegue fazer o que você quer fazer, sete de ouros aqui, você vai ter a sua colheita, vai resolver o que você tem que resolver, as suas contas aqui já estão pagas em nome de Jesus, de toda a espiritualidade da luz que vai ajudar você a arcar aí com as suas responsabilidades, né, eu nem gosto de chamar de contas ou dívidas, eu gosto de chamar de facilidades, porque geralmente aquilo que a gente precisa pagar como luz, água, né, aluguel são o que? As coisas que facilitam a nossa vida, já pensou que se você não tivesse luz, energia, aí na sua casa, ou não tivesse água, né, não tivesse, não sei, uma casa para você morar de aluguel, as prestações da casa que você paga, que você comprou, ou se você já pagou, né, agora você tem que arcar com as facilidades que você tem dentro dessa casa que você já pagou, então aqui a espiritualidade, ela fala o seguinte, você consegue resolver as coisas desde que você entre numa energia de planejamento e de não autocobrança excessiva. Porque se o sete de ouros ele vem na sua leitura, ele fala que o que você quer resolver, que pode estar preocupando demais você, você vai conseguir resolver. Aqui é uma questão, peixe, de transmutação de energia, tá? Ah, Leonardo, o que é que é isso? Dá uma pesquisada na internet porque é um assunto um pouco extenso, mas basicamente você transmutar a sua energia é você tirar o foco de um contexto e colocar em outro de forma consciente, não de forma inconsciente, de forma consciente. Eu sei, eu tenho a certeza, eu tenho consciência de que eu estou me preocupando com o que vai ser da minha vida no mês de março, por exemplo, né? E aí, o que eu posso fazer? De forma consciente eu vou transmutar essa energia, eu vou tomar a responsabilidade para mim de forma equilibrada para mudar a minha realidade no mês de março e não ficar me preocupando com o que vai ou vai deixar de acontecer, né? O que mais, por favor? Peixes, a autossacerdotisa e a temperança. A espiritualidade, Peixes, ela quer ofertar, quer oferecer para você dias mais calmos, dias mais tranquilos. O que é a temperança? É a moderação. É a calma, é a paciência, é a tranquilidade. Não naquela coisa, igual eu falei para você, de procrastinação. Existe ali um limite dentro das coisas. Se você for ficar deitado o dia inteiro, um mês inteiro, com certeza nada na sua vida vai acontecer. Você vai ganhar aí uma dor nas costas, é alguma coisa na sua área da saúde, é um sedentarismo, é essa preocupação, porque mente vazia é oficina de coisas negativas. Então, não é você se ocupar o tempo inteiro, mas é você também fazer coisas aqui produtivas dentro de um determinado tempo que você planejou para você, e não nessa loucura de trabalho enquanto eles dormem. Tem aqui, Peixes, no mês de março para vocês, a gente vai clarificar para entender um pouco mais, mas aqui em março para você tem alguma coisa assim que está meio oculta. A sacerdotisa, ela fala de algo que você quer fazer, ou de algo que você vai iniciar, ou de uma oportunidade que chega na sua vida, porque a gente viu o sete de copas ali também, onde tem uma escolha que vai ser preciso você fazer, e isso está nas suas mãos, que assim, você não sabe muito bem aonde isso vai te levar. Por exemplo, se eu mudar de casa, vou ir para uma casa mais cara, será que eu vou conseguir dar conta do aluguel? Será que eu vou conseguir dar conta das coisas que tem ali? É meio incerto tudo isso para mim, e essa incerteza, esse véu, essa nebulosidade traz para você alguma espécie de insegurança, fazendo com que você se preocupe de forma excessiva. Valete de espadas, uma comunicação que você recebe, uma resposta que você precisa dar para alguém. O que é, por favor, espiritualidade, essa auto-sacerdotisa aqui? Valete de copas, está vendo? Tem uma proposta aqui, peixes, que chega para você. uma oferta, uma oportunidade, só que é algo que, assim, você não sabe aonde isso vai te levar, você não sabe qual é o final desse caminho, vamos dizer assim. Por exemplo, é trabalho, então eu sei que o final do caminho, eu sei que a proposta tem a ver com o trabalho, mas como que essa empresa, como que esse trabalho, eu vou dar conta dessa oportunidade que ela está vindo aqui para mim? Ou é algo que, assim, eu tenho medo, eu tenho receio do que pode acontecer? Porque a sacerdotisa é algo que você não vê de primeira, mas pede que você acredite na sua confiança. Então, como que você vai saber aqui como fazer a melhor escolha ou até mesmo aonde mais ou menos isso pode te levar? Através da sua intuição. O que que é o rei de espadas, por favor? Peixes. O louco, tá vendo? Ou seja, peixes, pede de você aqui planejamento, porque o louco, ele é uma energia positiva, mas o louco aqui na sua leitura ele está vindo no aspecto sombra, que é a energia da irresponsabilidade, que é a energia do, ah, eu vou com tudo, vamos ver depois aí o que que vai dar, né? Eu vou pagar pra ver, essa coisa de pagar pra ver. E tem coisa na sua vida que não dá pra você pagar pra ver. Então, o que que eles estão falando? Planejamento, responsabilidade equilibrada. Porque aí também, né, na energia contrária, né, desse louco aqui, ou melhor, na energia do rei de espadas de sombra, seria o que? O excesso do fazer as coisas. É o ar, né? Toda hora eu tenho que estar agindo, tenho que estar fazendo alguma coisa. 24 horas por dia, não posso deitar, não posso dormir, não posso sentar, não posso descansar, eu tenho que fazer, 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 fazer. Trabalha enquanto eles dormem e vão embora. Não. Então, você entende que existe aqui um equilíbrio entre essas duas energias, que é onde você, pelo conselho da espiritualidade aqui, deve se colocar no mês de março. É no caminho do equilíbrio. Vou fazer um pouco, mas eu vou descansar. Eu vou trabalhar um pouco, mas eu vou aqui tirar a minha hora de almoço, vou fazer o que eu tenho que fazer aqui. Sete de ouros. O que é o sete de ouros, por favor? Três de ouros. Mais uma. E um dez de espadas. E o que é o dez de espadas? Lembra que eu falei para você que veio nove de espadas aqui, de forma canalizada? Quando saiu essa carta do não se preocupe, não se preocupe demais, você tem aqui o dez de espadas. Então, tem uma situação difícil, peixes, que ela chega ao fim da sua vida agora, no mês de março. E isso estava ocupando muito espaço na sua mente, porque é isso que é o dez de espadas. E por isso que a sua leitura ela já abriu aqui com essa carta. Três de espadas aqui no fundo do deck. Alguns é que passaram por alguma decepção e estavam levando isso até o presente momento, até o presente mês, eu diria aqui. Só que algo se resolve para você e inclusive pode vir pela ajuda de uma pessoa. Não é para todo mundo, não peixes, mas é que eles estão dizendo uma coisa. Tem alguém aqui que precisa conversar, precisa colocar algo que te aconteceu para fora, para que você se libere dessa energia e termine, e termine não, e finalize esse algo aqui que está ocupando demais a sua mente. Essa preocupação, de fato, essa preocupação. O que é o valete de copas e a sacerdotisa, por favor? Cinco de espadas. Este algo, peixes, que a gente falou aqui sobre proposta, que você não sabe muito bem aonde vai te levar, você não vê todo o caminho, existe aqui um medo de perder alguma coisa. Ou está chegando para você uma nova proposta aqui e você precisa deixar algo para trás, mas você não sabe para onde vai. Ou melhor, você não sabe para onde isso vai te levar no final do caminho, no final das contas. E aí, peixes, é justamente sobre isso, porque assim, é o início. Como que você quer saber o final desse caminho? Você é no início dele que você está colocando o pé. Entende? Por exemplo, você vai ficar dentro de uma empresa um ano. Como que você vai saber qual é o final? Como que você vai sair dessa empresa ou se você vai ficar nessa empresa? É só fazendo. Entende? Claro que você deve analisar aqui a veracidade da proposta, das informações, a escolha que você vai fazer. Mas existe um receio de perder alguma coisa por não saber para onde isso está indo. essa proposta, tarô, que chega, ela é positiva? É. Dois de copas. Inclusive, peixes, tem um propósito na sua vida. O dois de copas, inclusive, pode falar aqui com essa valete de copas, para algum de vocês, que é uma proposta de relacionamento afetivo. Só que a gente acabou de ver uma coisa que estava aqui no fundo do deck. Você passou por um período de decepção e esse período chega ao fim na sua vida, no mês de março. Só que alguns piscianos aqui ainda vão permanecer nessa energia. Então, eles estão falando o quê? É a sua escolha. Você vai segurar ou você vai deixar aí esse três de espadas que já te aconteceu para que algo novo possa entrar na sua vida? Ou você vai continuar se preocupando demais com isso? Algumas pessoas aqui, inclusive, podem estar se preocupando se algo acontece de novo, se esse três de espadas vai acontecer de novo. Eu não vejo aqui, tá, peixes? O que você tinha que aprender, você já aprendeu. Então, agora, vem algo que está mais alinhado a quem você é hoje. E aí, você tem que ver quem você é, porque eu não te conheço e aqui é uma leitura geral. Quem que você é hoje em dia? Você está desejando o mal para você e para outras pessoas? Ou você está desejando o bem? Olha só quem está aqui no fundo do seu deck. O nove de espadas, né? Que a gente havia falado ali no início da leitura. Então, quem você é, essa proposta vem alinhada à pessoa que você é hoje em dia. E aí, você tem que fazer uma reflexão sobre isso, né? O que é a temperança? A torre. E o que é a torre com a temperança, peixes? É o trabalho da espiritualidade na sua vida nesse mês de março. Eles estão desconstruindo aqui alguma visão que você tem sobre a sua própria vida. E muitos aqui podem estar ligados a essa questão que a gente falou do tempo. Eles estão querendo te ofertar, através de uma desconstrução, dias mais tranquilos, dias aí mais em paz, tá? Vamos ver um conselho para você, peixes. Eu também vou ler uma mensagem aqui do universo, tá? Conselho, por favor, espiritualidade para peixes. Março de 2024. Já virou aqui. Olha só o que veio para você, peixes. Olha o conselho da espiritualidade. Faça uma pausa. Isto é trabalho de uma vida inteira e não de uma sessão. Desça da esteira. É um mês de você saber equilibrar as coisas, tá? É um mês de trabalhar, de se dedicar, de responsabilidade, das facilidades aqui que a gente falou, mas é preciso você tirar um tempo para você também, senão as coisas ficam difíceis. Quando chegar o que você quer, você está sem saúde, sem vitalidade, sem força para aproveitar. Vamos ver aqui, peixes, uma mensagem também do universo para você? Há uma mudança prestes a acontecer. Prepare-se para isso. Você já passou por muitas experiências e um salto está a caminho. Renda-se ao processo e ao tempo, deixando a preocupação ir embora. Olha só! Limites de tempo, medo e vergonha não podem ocupar o mesmo espaço que prosperidade, esperança e amor. Acredite que a fluência divina é justa e abundante e que você merece e receberá o melhor. Eu não tenho mais nada a falar, até porque eu não dou palpite aqui nas mensagens do universo, certo? Então é isso, peixes, que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.